Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Também? Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente, né? Vamos fazer um box. Não sei nem falar direito, mas nós vamos tirar. Nós compramos um forno elétrico dessa marca aqui, Nardelli. Não sabemos, não sabemos se é uma marca muito boa, né? Não é muito conhecida, nem sei. Mas só que foi o forno que nós encontramos que o tamanho dele é o tamanho ideal pra gente. 45 litros, que é bem grande. A gente quer assar pizza, quer assar meus bolos. Ah, era um sonho ter um forno elétrico há muito tempo. Como confeiteira, vocês sabem assim, a gente vai comprando as coisas aos pouquinhos, né? Então aos poucos que eu comprando o meu material. E agora meu marido também tem um delivery de sanduíche. Ele quer também começar a trabalhar com pizza e compramos esse forno. Gente, vamos abrir a primeira mão agora. Estou super ansiosa. Ele também. Vem a mão que você vai abrir. E aí? Fala logo aí. Oi, pessoal. Tudo bem? Sou o Charles. Ainda da Lina. A gente vai fazer esse vídeo aqui. E a gente falando um pouco da marca, a gente até encontrou de marca melhores, né, irmão? Mas só que não era da proporção. Era muito caro também, né? Não era bom. E a proporção, que era menor. Tinha um fundo mais puxo. Tem uns fornos que são mais largos e, assim, é a largura, né, irmão? É um fundo. Os que são largos e tem fundo estreito. É. E a gente queria um com fundão grande, né? Uma proporção bem. Que coubesse uma forma e a gente vai testar agora. Olha aí, ele vai abrir, tá? E aí, vocês podem deixar aí no comentário aí, quem tem um fundo desse e se é bom ou não é bom, tá? Pode dar sugestão aí pra gente, porque a gente não faz ideia. Eu nunca tive um fundo elétrico, né, pra falar nisso. Então, não sei como usar, vou aprender. Outro dia que eu fizer um vídeo testando o forno, posso mostrar. Ai, eu tô achando ele bonito aqui. Como a gente faz pra eles verem lá? Vai ser por aqui, ó. Sim. Puxa, cara. Ai! Olha como veio. Pensei que vinha exotou aqui do lado, né? Não veio, não. Mas eles fizeram uma... Um método de economia lá. Do jeito, né? É. Como foi, o que ele falou, é uma marca brasileira? É uma marca brasileira. É, era aqui da Amazônia, não? Não, era do sul. É uma marca do sul, Nardelli. É uma marca nova, mas tem assistência técnica aqui no Nau. Vira assim. Vou virar de frente. Ai, tá bonito aí, né? Pra vocês verem a proporção do que é ela. O que a gente encontrou... É, vira assim, pra dar a próxima. O que a gente encontrou, acho que era só até aqui, né, amor? De 45. É, eu vou pegar a forma aqui, pra ver se vai caber com a forma, né? Essa é uma forma média, né? É. Acho que é pequena. Então, a gente tem uma forma... Não, essa forma eu acho que é média. Pequena é menor. Então, aqui dentro temos o nosso manual de instruções. Aí, a gente tem a bandeja que vem aqui. A bandejinha dentro. Acho que é pra quando a gente quer assar, né? Pra ensujar. Isso daí, eu já vi. Tem uma bandeira aqui, meu bem. Só tem uma posição. Essa bandeja, não sei se você lembra, mas já vi vídeos que a pessoa bota uma água aqui pra... Água? Dar um vapor também na minha mão. Um tipo de comida, né? É. Olha só. Dá pra ver aqui a forma? A forma foi lá pro fundo, ó. Sobrou aqui quase... Ó, coloquei meu um aqui, ainda tem espaço. E fiz lado aqui quase três vezes. Mas acredito que uma forma de tamanho grande, tamanho família de uma pizza, eu acho que cabe aqui, né? Olha, meu bem. Cabe bem? Vou colocar minhas duas formas aqui dentro, pra ver se vai dar. Vai dar. Não, deu bem e sobrou. Sobrou em espaço. Aqui as formas de bolo de vinte centímetros quando eu asso, né? Geralmente o meu fogão é de seis bocas e cabe. E quando a gente vai fazer o bolo sobre encomenda, é bom ter duas formas, que aí a gente divide a massa e asso mais rápido. Vou testar, vou testar, ver se vai dar, que é importante pra mim que deu, né? Dá, amor? Deu? Deu direitinho, ó. Deu. Né? Aqui é vidro, aqui, ó. Ele encaixa aqui. Legal. Legal, né? É bonitinho. Olha só, amiga, olha só. Aqui, se eu não sei se é um ferro, eu acho. Aqui a gente tem o termostato. Vai até 300 graus, que é o máximo. Aqui tem grill, tem a luz. É bom ligar, né, Nubu? Deixa eu pegar aqui. A gente vai ligar agora pra ver como... Como... Como eu vou ligar. Olha, aí tem a luz, a luz, né, dentro. Muito legal, né? Achei que tá meio que ficou bom. Aqui ele pode cronometrar o tempo, se eu escolher, botar 30 minutos. Aí ele vai parar no tempo que eu escolher, né? Achei muito legal, mas eu já vou experimentar, né, na prática. Gostei. Amor, olha só que legal. Tabela de tempo e temperatura. Pão, bolo, bolo de chocolate, costela. E tudo, ó. Ai, fica mais fácil pra guiar na hora de fazer, né? Pão de queijo, pizza, peixe. Olha, legal. Bem bonitinho. Ah, então, gente, é isso. A gente tá querendo mostrar como é. Depois do funcionamento, eu venho, faço outro vídeo e mostro como é o funcionamento. Eu nunca usei. Primeira vez que a gente vai usar. Tá, então. Beijão a todos, tá? Não deixa de curtir o vídeo. Deixar, né, seu joinha aí pra gente, pra ajudar o canal. Se inscreve aí se você caiu de paraquedas aí por acaso nesse vídeo. Né, já até suei aqui, ó. Então, você se inscreve aí no canal, tá? Ajuda o nosso canal e terá os mil inscritos. Tá bom? Né, amor? Aí. Queria fazer tipo... Não, preste. Tchau, tchau.